Música Cláudio Lacerda, tudo bom, cara? Ei, prazerzão, sempre um prazer grande voltar aqui. Que bom, que bom que você veio de novo. Aqui é sempre um astral, as pessoas estão sempre felizes. Mas é por causa dos convidados. Eu acho que pode ser. Quando vem os convidados eu fico muito feliz, cara. Quando eles não vêm eles ficam tristes. E quando você é da onde, Cláudio? Eu sou paulistano, família é mineira, mas eu sou paulistano aqui de Perdiz, inclusive. Perdiz, aqui pertinho. Família é mineira. Família é mineira. Muita viola na família, muito violão. Desde pequeno, sempre ouvi muita moda, muita cascatinhana, essas coisas. O cascatinhana, o índio até os cabelos. É, bonito, bonita a voz. Sérgio Reis, enfim, sempre teve muita cantoria. E você gosta desses compostores antigos, né? Gosto muito. Essas músicas caipiras mesmo, né? Gosto demais, Atílio. Eu valorizo muito o compositor, sabe? Eu sempre, em todos os shows, sempre que eu canto uma música, eu falo de quem que é. Eu acho muito importante isso. E você tem alguns prediletos, assim? Ah, eu tenho. Tem alguns. Palmeira, de Agudos, o João Pacífico, de Corderópolis. O João Pacífico é um, né? Até acima do... Porque o João Pacífico era essa coisa minimalista, né? É que nem patativa, né? De você ver poesia em cada galinho. Você vê uma florzinha e já descreve. Já sai, né? Já sai, mano. De uma maneira grandiosa. O João Pacífico tinha isso. Tinha isso, né? E, poxa, mas são muitos, viu? Eu pido do Santos, é maravilhoso. Eu pido, do Paraitinga. É, eu pido do Paraitinga. Eu fiz faculdade em Botucatu, morei lá. E não só por isso, mas eu gosto muito do Serrinha também, que é nascido lá em Botucatu. O Serrinha é aquela música... Eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó. Ele tinha 22 e o Atos Campos tinha 16, né? 16. Aninho de idade. Quer dizer, moleque. Muito, muito profundo, né? Muito legal fazer música tão novinho assim. E a música entrar pra história, né? Pois é, né? Coisa tão marcante, né? Acho que todo mundo conhece. Então acho que a gente tem que valorizar, porque assim, a música toca aí, e aí todo mundo canta, e ninguém sabe de quem que é. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente passou uma época aí que o pessoal ficou muito esquecido. Parece que agora está havendo um movimento de recuperação, né, Didi? Eu acho que a viola caipira é a grande responsável. O movimento das orquestras de viola caipira é um negócio muito importante. Começou com o Almir Sater. Vamos combinar, né? No final da década de 80, ali, o Almir apareceu na Longeira Pantanal. Eu fui um dos caras que falou, gente, olha que linguagem, o que esse cara está tocando? Quer dizer, era música caipira, mas era uma maneira diferente de tocar, uma coisa mais contemporânea, mais bem trabalhada e coisa e tal. E aquilo tudo, as pessoas olharam pra viola e falaram, nossa, dá pra fazer um monte de coisa com esse instrumento, né? E dá mesmo. E viola da moda, né? A viola hoje está na moda. E que bom, né, Didi? Porque a gente tem 5, no máximo 10% da população morando em áreas rurais. Quando eu nasci, essa proporção era 40, 60, uma coisa assim, né? Na década de 60 era uma coisa parecida. Então, assim, as mudanças estão sendo muito rápidas, né? Climáticas, sociais, políticas, políticas nem tanto, né? Precisava ter umas mudanças maiores, inclusive. Mudanças pior, né? As políticas... Mas muita coisa acontecendo. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria uma vez muito interessante de um estudioso sobre o Cerrado. Ele estava falando assim, o êxodo é o grande responsável. A gente não para pra pensar nessas coisas, né? Parelheiros é o maior bairro de São Paulo. Está todo mundo morando em volta de manancial, de bimbos, e tal, 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 tal. E o que eles estão fazendo ali? Eles vieram para São Paulo há décadas. Esse povo veio para São Paulo fugindo da falta de trabalho, da mecanização. Não estou falando mal, porque é uma coisa inevitável a mecanização. O problema é o descontrole aqui, a falta de planejamento. Os equilíbrios. As pessoas vão tomando qualquer espaço. Então, onde é que eles vão morar? Ninguém vai morar no centro mesmo, eles vão procurar um lugarzinho que vão morar. E aí, pronto, aí já polui o manancial. A hora que a coisa aperta, ninguém dá valor para os nossos rios, o Rio Tietê. Quem faz uma música inspirada no Rio Tietê? Ninguém faz uma música inspirada. Você fez uma viagem para o Tietê, né? Eu fiz, eu e o Paulinho Simões, compositor de Comitivo Esperança, trem do Pantanal, parceiro do Almir Sáter, a gente fez uma viagem do Rio Piracicaba, a gente colocou o barco no Rio Piracicaba e subiu todo o Rio Tietê, fazendo todas as enclusagens, até o Rio Paraná. Até o Paraná. Ele não corre ali, ele não corre, né? Não é um rio, é uma represonda, né? Então, o movimento dele é editado pelas enclusas, que deixam a água passar, pela produção hidrelétrica e coisa e tal. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá, Marcaipira. Marcaipira. As ruas curvas me aventurei, em rio abaixo fui recordando, no dia e as modas que o escutei. Com tantas lágrimas transbordadas, mudaram a cena que hoje se vê, não chora mais quem perdeu a amada, mas quem o rio queria ter. Já não tá mais aqui quem falou que caipira não pode ter par, algum dia ainda pego a calor e desço na boa até por um mar. Vão dizer que esse cara pirou, mas por mim acho bem natural, eu saí lá do Piracicaba, descente até chegar no Pantanal. Oi, Pantanal. Nas ruas margens sumiu o mato, que alegrava a nossa visão. Paisagens belas tão arrendadas, pra um só tipo de plantação. Nas águas turvas dessas barragens, que interrompem sua extensão. Percusas marcam nossa passagem, pra outros níveis de imensidão. Já não tá mais aqui quem falou que caipira não pode ter par, algum dia ainda pego a calor e desço na boa até curumbar. Vão dizer que esse cara pirou, mas por mim acho bem natural, eu saí lá do Piracicaba, descente até chegar no Pantanal. O Rio de Piracicaba... Vai jogar água pra fora! Cláudio! Pergunta, irmão. Pergunta, cara. Cláudio! Foi o que eu estou falando. E aí